Um grande abraço a você torcedor de cara na tela do canal Banheiristas Falamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios Low Produções Onde teremos uma partida emocionante O canal Banheiristas vai disputar o jogo aqui contra o canal Passa a Bola As duas equipes agora estão no vestiário Estão acertando os últimos detalhes para a partida de hoje E eu estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Arnaldo César Low Fala Arnaldo Então esse jogo tem tudo para ser um jogão, um jogão de bola Banheiristas jogando em casa, vindo de vitória Já o Passa a Bola vem de um empate magro de 0x0 Mas tudo indica um jogão de bola A arbitragem aí você pode falar, qual vai ser a arbitragem de hoje aí nosso querido? A arbitragem faltou infelizmente, então esse jogo sim a arbitragem para vocês Vamos agora para a execução do hino das equipes aí, na tela Que golaço, que golaço Que golaço, que golaço Portanto, vemos aí a execução do hino dos banheiristas Agora as equipes estão se cumprimentando E vai começar o jogo aqui, hein? O jogaço de bola entre o Passa a Bola e os banheiristas Vemos imagens aí da equipe de arbitragem fazendo o velho caro coroa O capitão da equipe dos banheiristas, o Caio Lô Juntamente com o capitão da Passa a Bola, o Caio Meneghello Camisa 9 Já temos bola rolando aqui Vemos aí o jogador ruim de bola Fez o passe para o Perno de Pau Perno de Pau colocou pelo lateral direito Enfio a bola no camisinal, é chance do gol O goleiro Vitor Lô fica irritadíssimo por ali Olha o jogador Luidi, Gaspar pelo meio com o Carlo Tentou trabalhar a bola por ali, não conseguiu Foi interceptado, já roubou a bola, Carlo vai chutar para o gole, o gol É gol Ojeitou no bar, fazia o Vitor Lô Vira comigo no replay, que bomba de pé esquerdo do Caio Lô Vemos o jogador ruim de nada, fez o passe para o Perno de Pau Tem a marcação dura ali do Luidi Conseguiu recuperar, Caio Lô, Alex Juiz, chutou Que defesa do goleiro Olha a chance do gol Vai tentar já o contra-ataque Defesa do goleiro, como um gato, Vitor Lô Que defesa, está eufórico esse goleiro por ali Vemos aí, imagens ao vivo, olha a chance, chutou Defesa do goleiro Vitor Lô Partiu, olha o ali com a bola Tentou enfiar ela de bola por ali Bola, boa, bola bonita para o Luidi, tentou de cobertura Tira, arrasado, arrombado Partiu, já saiu por ali, olha a bola Olha a partida com o de rosa, chutou na esquerda, é gol É gol Que golaço, confira comigo no replay No canto de rei do goleiro, Vitor Lô não conseguiu Já temos bola rolando novamente Olha o Alê na marcação, tira a bola por ali, Vitor Lô Tira duas vezes, hein, que loucura Olha o Alê a chance do gol, chutou, olha o gol Que golaço Confirando comigo no replay, tirou totalmente as chances do goleiro Tentar alguma defesa por ali Já temos imagens novamente aí do campo Olha o Caio Lô, a tabelinha, Caio Lô, tabelinha, tabelinha dos banheiristas Tentou, fez um passe atrás com o Alê Colocou na ponta de esquerda Com ele, o Vitor Lô, olha a chance, fez um passe, a chance do gol Na trave, chutou novamente, pra fora Fica revoltadíssimo ali o nosso jogador Vitor Lô Com o grande chute do Caio Lô ali na trave Ele não conseguiu o rebote, chutou pra fora, hein Tinha que aprender aí com o irmão Caio Lô a chutar de canhota, hein Temos aqui a presença ilustre agora do nosso querido José Criusson O que você tem a falar aí, José Criusson? Achei muito estranho Partiu pela ponta esquerda, chutou, não conseguiu Olha o rebote, já tem o contra-ataque da equipe Olha, chutou aqui, filha da puta, chutou em mim, caraca Vou te pegar, hein Colocou na frente, camisa nova e vai fazer Olha o teste do gol, que bela bosta fez o Da Cueba por ali Da Cueba, hein, um jogador aí excepcional Vem fazendo uma bela temporada Porque ele joga sempre no plural, hein Da Cuebão De bola Já temos bola rolando novamente Olha o Vitor Lô, fez uma brincadeira, uma firulinha por ali Jogador mostrando habilidade Olha a chance Tomou uma bolada no meio, Vitor Lô Agora temos o áudio aí, ó, do nosso querido cameraman Falando do Vitor Lô Não ajuda não, não ajuda não Por mim morre, tá vendo? Não quis jogar bola em mim, arrombado Vemos a imagem, é preocupante esse momento no jogo Entendeu? O jogador está caído em campo E vamos ver o que vai dar, hein Quando eu narrei o jogo em 1875 Houve um lance parecidíssimo com esse aí Que terminou em dia ré no vestiário, hein Querido José Cris Muita merda Partiu, olha o Luíde Fez um passe por ali com o Caio Lô Que bailão jogada Olha a chance do gol Na grave Que desperdício Grande passe Confira comigo no replay Um passe excepcional de calcanhar do jogador Caio Lô Deixou o Alê na cara do gol E ele não conseguiu concluir E aí José Cris Que lance, hein José Cris É, fiquei sabendo que esse jogador aí Ele gosta de trave, né Traveco Temos contra-ataque É o Camisa 9 com a bola Na marcação tem o Caio Lô Fez a falta Não foi falta? Foi falta Já temos bola rolando novamente Olha a chance Vai bater, não conseguiu O Alê já está recuperando Olha o contra-ataque Mas nem salva A chance do gol É gol É gol Que golaço Olha a comemoração do Caio Lô, hein Confira comigo no replay Olha a jogada de transição da equipe do banheiristas Rapidamente foram por ali Conseguiram efetuar o contra-ataque E fizeram mais um gol aqui Já temos bola rolando novamente por aqui Esse é o Camisa 9 Camisa 9 tem a marcação dele o Caio Lô Cortou pelo meio Foi interceptado por ali na lateral direita Então o Conzamento não conseguiu Olha a chance É o contra-ataque da equipe Ai, 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 ai O que foi isso aí, meu querido? Volta aqui, Camisa 9 Olha a chance É o Alê Tentou por ali Não conseguiu Foi marcado pelo Bandeira Conde Rosa Que está no gol nesse momento Olha o Bandeira Conde Rosa Já botou pela lateral esquerda Tentou para o Zame Não conseguiu A zaca foi mais forte Olha o contra-ataque da equipe É o Caio Lô novamente O jogo está bem rápido Já recuperou a bola novamente De Bandeira Conde Rosa O Alê veio na marcação Olha a chance novamente Que bola enfiada A chance do gol Pra que complicar, Vitor Lô? Não Não é assim que se faz Não mesmo Não é assim que se faz Olha o Pantera Conde Rosa novamente com a bola É a chance do gol A chute Que gol Que gol Que golado Uma bola que foi difícil Mas também o goleiro que estava no momento Ele nem fez esforço O Alê tocou no meio O Vitor Lô Não conseguiu Olha o da Cueba com a bola Fez o passe pro Romário Não entendeu Romário na ponta esquerda Fez o passe novamente para o Camisa 9 Olha o Camisa 9 Driblou primeiro Foi puxado por ali Olha o Vitor Lô novamente Perdeu a bola Vai puxar de novo É pênalti É penalidade máxima Vitor Lô não acredita que fez o pênalti Indiscutível Penalidade máxima Olha o da Cueba Vai fazer o chute É a penalidade Tem no gol O Alê não conseguiu É gol Partiu, olha a tentativa É a bicicleta Defesa do goleiro Que bike, hein Isso não foi uma bike Isso foi o ARU, meu querido Esse Aludiga fez o passe para o Alê Chutou Não conseguiu Caiu por ali É o menino da base O menino da base ainda não tem experiência Não sabe bater direito na bola Mas aí, tá aí Tá jogando entre os grandes Tá tendo essa oportunidade aí Que o professor deu Mas é um jogador que tem futuro no futebol Já tem contra-ataque da equipe Olha o Romário colocou na frente Tá com ela, chutou Chutou O Camisa 9 perdeu Esse é a chance Ia ser um golaço de contra-ataque Camisa 9 e a bola foi lá na casa da Dona Joana Eu só digo uma coisa sobre esse lance aí, viu, meu querido I see you again, viu Eu te vejo novamente Isolados Isolados Olha o Vitor Lô Enganou ali na frente O passe era na frente, mas não conseguiu Já temos o Romário Tentou, chutou Defesa do goleiro, hein Que jogo emocionante Olha o Ale Boa enfiada de bola de cabeça Luigi Pra fora Já temos bola, rolou novamente É o Camisa 9 Fez a tabelinha ali Tentou com o Romário Já roubou a bola Luigi Fez o passe com o Ale Olha a chance do gol Fez o passe Olha só Os meninos se embrazando por ali Partiu, olha o Pantera Codirosa Tentou o passe com o Romário Não conseguiu Fez o passe atrás Pantera Codirosa chutou Que golaço Que golaço A torcida ali atrás O Alambrado Está nervosíssima A torcida do Banheiristas, hein Que vemos aí que o time está jogando mal, hein Olha lá Pantera Codirosa tentou Tira a zaga o Vitor Lô Partiu, olha o Pantera Codirosa Tocou com o Romário Já mandou passar na frente Que bela bola De esquerda enganou Que belo lance, hein Não conseguiu Não finalizou Driblou aqui O Vitor Lô quase que cai nesse lance Olha a jogada Que belo gol Que gol Que gol Que gol Já temos bola rolando novamente Olha o Vitor Lô fez o passe com o Alê Alê já tocou aqui no Luíde Já fez a posse de bola ali Por ali pelo meio Trabalhou a jogo Olha a chance o Alê Está jogando bem pelo meio Fez o passe com o Luíde Gaspar Essa dupla está jogando bem Tentou na chance Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Olha a comemoração Já começou novamente Olha a chance da Cueba O time começou a ficar nervoso O time do passa-bola está nervosíssimo Aí o Josie Grayson Isso não pode Isso não pode Para o Alê correr do jogo Isso não é bom Olha aí Fez o passe com o Vitor Lô Já pensou na jogada por ali O que é que ele vai fazer Cortou pelo meio Vai fazer o passe no Caio Fez o passe no Caio Olha o Caio É bom de bola esse menino Colocou no meio Colocou em transperto da Cueba E olhinho perfeito E jogou bola para fora Vemos aí esse lance de fair play Puro fair play do jogador Caio Lô O jogador está jogando muito essa partida Partiu Olha o jogo novamente É o Romário com a bola A chance do gol Que golaço ia fazer Pelo meio por ali É a chance do passa-bola Fez o passe com o da Cueba Chutou Bateu no Luiz Quase Quase entra Quase Quase entra Olha o Romário Olha o troco Olha o troco Olha o troco Olha o Romário Deu troco no Caio Lô Pelo companheiro de equipe Partiu Olha o Caio Lô Tentou fazer a tabela Não teve concordância Entre os jogadores Já roubou a bola novamente ali O Vitor Lô Não A bola saiu Passa a bola Já fez o passe rápido Camisa 9 Foi puxado por ali Pelo Vitor Lô Romário Olha a chance O Vitor Lô Agressivamente Rasgou a camisa Do Romário Olha o Camisa 9 Fez o passe A chance do gol Quase assim Um golaço Que vai para o Ében Olha Partiu Pantera Cô de Rosa Foi interceptado Pelo Vitor Lô Chutou Caio Partiu Olha a chance O Pantera Cô de Rosa Por cima de cobertura É gol Os caras não passam a bola A gente tem que trocar O Cameraman não tem nada a ver com isso Meu amigo Partiu Olha o Caio Lô Tentou pelo meio Tocou o passe Fez o passe pelo meio ali No Alê Chutou Que golaço Que golaço do Alê Que golaço Confira comigo no replay Foi, 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 foi dele Qual o nome da criança? Josi Creidson Alê E o número do berço Berço Número 10 Temos bola rolando novamente Depois de um golaço Olha a chance O Pantera Cândido Robson pelo meio Fez o passe no da Cueba Recebeu Olha o voleio Defesa dupla do Luíde Já saiu jogando Chutou pro gol Olha o Romário que tá no gol Romário domina bem a bola Por ali Já temos o Vitor Lô Fez o passe com o Caio Tentou a jogadinha por ali O Camisa Nova interceptou Olha a chance Que drible excepcional Deixou o Vitor Lô no chão Olha a chance Não conseguiu Fez o passe por ali É um jogador que tem bastante Olha o Vitor Lô toda hora no chão É um menino que tá bem efetivado Bastante estamina Tá no chão de novo agora Olha o Camisa Nova Tentou Chutou Que lance horroroso O Jose Crenzo Camisa Nova fez tudo Deixou o Da Cueba Na cara do gol Ele isola a bola Vai chutar mal assim Lá pra casa da dona do Joana Hein seu Da Cueba Achei que você era Da Cuebão Mas você é Da Cuebão É ruim Já cobrou por ali Olha o Camisa Chutou a bomba É gol Olha essa bomba Cortou pro meio O Caio Lô Deu um foguetado No gol Foi parecendo um misto Essa bota A Jose Crenzo Já temos Caio Lô novamente Por ali pelo meio Fez uma graça por ali Fez o passe no Alê Olha o Alê Olhou Tem na marcação Chegou o Dois na marcação Saiu da marcação Não Camisa Nova Roubou a bola Vai fazer a gol Vai fazer o gol Tira o Caio Lô Foi rápido Já roubou a bola novamente Fez o passe pro Romário Romário enganou o goleiro Vai enganar Enganou novamente Olha a chance Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha a cara de desolado E de enganado Do goleiro Luiz de Gaspar Partiu Olha o Pantera Cor de Rosa Tentou por ali Quer resolver o jogo sozinho Pantera Cor de Rosa Na lateral esquerda Não conseguiu Ainda conseguiu Sim Voltou Olha a chance Tira Que reboliço Que reboliço Que reboliço Por ali Olha só Empurrou o jogador Vitor Lô Que safadinho Esse é juiz Nessa partida O juiz Inês Inexistente Ele tem que passar Lá no meu oftalmologista Viu Doutor Soares Leva esse juiz Lá Doutor Soares Pra fazer os exames De vista Bate Olha o Carlo Fez o passe no Luiz É a tabelinha Não conseguiu Não tem força Não tem experiência O garoto Olha só Olha o Romário É o contra-ataque da equipe É a chance do gol É a chance do gol É a chance Pra finalizar Pra finalizar a partida É o gol Do Dacu É esse menino É bom Dacu é bom Que golaço Quando passa a bola Ali não quer passar a bola Olha a camisa 9 Tentou por ali Caiu Que bufa de gato Olha só o Vitor Lô Tentou Colocou na frente Olha a chance Que golaço Na trave O Luigi bota a mão na cabeça Por ali Não entendeu nada Já veio o Pantera Cor de Rosa Pelo meio Fez o passe no camisa 9 É o Vitor Lô No gol Enganou por ali Voltou com o Pantera Cor de Rosa Falta sobre a cueva Olha a chance Olha a bomba Que bomba do Romário Vitor Lô Tava atentíssimo ali E jogou a bola Pra escanteio Olha o Dacueba Fez o chute na trave A bola sobrou com a camisa 9 Tá brincando por ali Vitor Lô na marcação Olha só O juiz não viu O juiz Inês Grande juiz Inês Estente Partiu Olha o Caiu Misa 9 pelo meio ali Voltou Vai tentar fazer a jogadinha de novo Tem o Caiu Lô na marcação Brincou por ali Fez o passe com o Romário Chutou Olha a chance do gol Dacueba é gol É gol É gol Pra acabar a partida de hoje Entre o Passa a Bola e o Banheiristas Passa a Bola vence o jogo de maneira excepcional aqui Felizmente conseguimos os três pontos aí Que a gente tanto desejava Glória a escutar a palavra do professor aí Pra confiança em Deus aí Pra próxima partida pegar o Itapirense Vemos ali imagens Estou recebendo imagens aqui ao vivo agora Do Caiu Lô saindo revoltadíssimo Depois de ter perdido essa partida Sendo consolado ali pelo Dacueba Olha o Camisa 9 abraçando o Caiu Lô Que está revoltado Que perdeu esse grande jogo aí Essa partida Ele é um jogador que não gosta de perder Não gosta de perdas Entendeu? E temos imagens aí Mas é um jogador que é novo É um jogador que tem que ter Bastante consciência Que existem ganhos e perdas no jogo O futebol é um jogo maravilhoso E o futebol é um futebol Temos aí agora o Luiz Gaspar Vemos ali o jogador Vitor Lô Para de rir porra De rir porra A Seja Seja